E mas a gente imagina um jogo que no lugar de ser o aventureiro, o cara que conquista a princesa e tudo isso, você é o dono da loja, você vem de itens pro aventureiro, resumidamente essa é a história, só que a gente tem que ir na caverna buscar os itens e tal, e por que o dono da loja não pode ter uma aventura? Esse é o conceito de Moonlighter, a gente tá viciado nesse jogo, se você não viu os primeiros episódios e quer entender um pouco melhor o jogo, o link da playlist vai estar aí no top da descrição, eu estou muito viciado nesse jogo, eu não consigo parar de jogar ele, e eu acho que nesse vídeo a gente consegue chegar ao fim da segunda dungeon, que é a dungeon da floresta, é uma caverna que já é um segundo nível, então já é um pouco mais difícil, minha vida tá quase completa e eu vou mostrar isso pra vocês agora, e eu acho que a gente chega no boss e a gente consegue matar ele hoje, tá? Eu vou mostrar todas as atualizações que eu fiz, quem assistiu o último vídeo não tá muito perdido, não mudou muita coisa dali não, só no caso eu acho que eu vou precisar mexer na câmera aqui, ô meu Deus do céu, eu fiquei muito errado mesmo, eu vou precisar colocar a câmera por aqui, e aí ela atrapalha um pouquinho menos, bom, será que vocês, bom, vou deixar aqui o mapa, vai, então beleza, então nesse exato momento estamos no terceiro andar da caverna, eu vou puxar o portal, ah, o portal nesse andar é 8 mil, velho, eu tô bem com pouco dinheiro, e vocês vão entender o porquê logo menos, Ahn, cara, será que dá uma grana vender esses quatro aqui, vamos ver, beleza, deu, putz, eu não tô lá de tudo isso, mas tudo bem, posso ter perdido um bom item, e eu preciso voltar e recuperar 8 mil, mas acho que dá, então é o seguinte, a gente vai pro, putz, 235 de vida, dá pra enfrentar mais uma, mais um, mais um desafiozinho, beleza, peguei um mais tranquilo ainda, vou melhorar, deixa ele atirar esse negócio, não, ah, busquei, calma, aí é que... Beleza, mais um andarzinho, é bom, que pelo menos eu vou com o inventário cheio, né, beleza, é isso que eu queria, então vou puxar o teleporte daqui, certo, vou me jogar mais ou menos pra cá pra não me matar quando eu voltar, e esse, como vocês sabem, é o teleporte que me dá direito a retornar, por isso que ele é um pouco mais caro, a gente vai pra cidade, a gente vai vender os nossos itens, vamos encher o nosso brioco de poção, Eu tô com duas ali, porque eu matei um bicho que me deu essas poções, mas eu normalmente não compro, eu vou pras runs sem poção, eu fico até o meu limite na caverna, volto vendo os itens, continuo pelo menos um return, normalmente eu faço, certo, e assim normalmente tá funcionando bem, tá de noite, a gente vai arrumar o estoque da loja por aqui, ah, deixa eu guardar os itens que eu preciso só antes, que eu tô na busca, tem uns itens que eu não quero vender, são esses marcadinhos, Dependente do valor deles, é bom que a gente também gasta menos tempo aqui na loja vendendo, vendo você, você e você, todos vocês valem dinheiro, deixa eu só confirmar se os valores estão bons, todos os valores aqui estão ótimos, beleza, só essa bancada aí já dá uma grana, hein, mano, Esse aqui tá suave, esse tá suave, esse aqui tá suave, esse aqui eu não sei, esse aqui não tem preço, então a gente vai meter logo, como é raro a primeira vez que eu pego isso aqui, eu vou meter milzão, milzão, milzão tá bom, vambora, vamos abrir, ah, eu não posso abrir, né, vou ter que dormir, beleza, então, vamos passar a noite, amanhã de manhã a gente acorda, abre a loja, põe as paradas pra vender, e compra poções pra gente ir pra cave, eu acho que duas poções é pouco, vou ver se eu vou com pelo menos quatro, E a gente vai ver se a gente consegue pegar esse boss, dependendo da situação financeira, a gente, quem sabe, até não melhore, eu tô com a armadura quase toda nível dois, eu já vou no ferreiro e mostro pra vocês como tá a situação, falar com o microfone mais perto, senão o jogo vai ficar alto e minha voz baixa, eita, reclamou do preço, peraí, a folha não vale tudo isso não, peraí, reclamação mais, vamos ver se quem então vale, beleza, o resto das bagagens eu sei que tá com preço legal, Então, agora eu tenho que ficar mais de olho ainda na loja, porque agora estão vindo ladrões na loja, me dá um prejuízo desgraçado, ô louco, 500 ele é caro, meu Deus, que item merda, né, mano, eu pensando que ia ser um item maneiraço, aquilo ali tem preço? Tem, então aquilo ali tem preço, deixa eu ver se tá certo os preços, tá, beleza, Beleza, tudo sendo vendido tranquilamente, ah, eu não vou chegar a 40k não, né, chegar essa 40 mil era bom, porque 40 mil já é dinheiro suficiente pra eu upgradear minha armadura Não entrou ladrão não, né, ó, entrou um ladrão, olha que porre, tem que ficar de olho nele, e ele vai logo nos itens mais caros normalmente, ó, peraí, enquanto isso, falando em itens mais caros, isso aqui tá no valor bom, tá, ó, ó, vai pegar, ó, devolve, bandido, safado, é isso, mano, ladrão vem e te rouba, velho, brincadeira, né, Logista, né, cara, a gente passa alguns apertos aí, mas tudo bem, tem os dois itens mais, mais baratinhos ali pra vender, e dois mais caros, um dos mais caros já vendeu, beleza, 8 mil, eu não vou conseguir pegar o último nível da bota, que é uma tristeza, mas tá valendo Falta só aqueles dois ali, vamos lá, pessoal Vamos, gastem seus zingueiros, a câmera às vezes vai embaçar um pouco, porque eu tô jogando o Colofod desligado, que tá de madrugada, e eu não usei ele o dia inteiro, então se eu ligar agora vai zoar meu olho Então, tá, às vezes a câmera embaça mesmo, mas pelo menos tá bonito o cenário, né, isso não dá pra negar Beleza, esse é o último item da noite, do dia, aliás, vamos fechar a loja, e vamos voltar pra caverna, né Todos os itens que a gente vendeu tá aí, deu 28 mil, beleza, o suficiente pra gente comprar umas poçãozinhas, e é isso que eu quero Só pra mostrar pra vocês, então, o que eu tô? Tô, é, nível, não, meu próximo é nível 3, eu tô nível 2 com a espadinha, muito boa, 64 mil, mas foi muito boa Armadura, eu tô... opa, isso aqui tá errado, que eu já tenho que colocar isso aqui, porque isso aqui eu já tenho, não, já? Já, essa aqui eu já tenho, então é isso mesmo, aliás, a 2, né Aqui, ó, melhorei o peitoral, então eu já tô com esse peitoral também, só a botinha que eu preciso fazer essa aqui Ah, já fazemos, ah, mas não tem dinheiro, né, é, não tem dinheiro, esse é o problema E depois focar na última botinha, certo? Então, pelo menos vocês conseguiram já ver minha build que eu tô usando E agora eu vou comprar poções Porque eu tenho ingredientes E dá pra fazer Sim, uma Duas Três Quatro, vai Ok Tá, ficou uma sobrando, mas tudo bem, a gente usa rapidinho a primeira poção A gente já vai cair direto no terceiro andar e vamos tentar ir rumo ao boss Certo? Não vamos perder muito tempo Hoje é dia de limpar essa dungeon Tá gostando? Deixa o seu like Porque normalmente o feedback, né, do dungeon de jogos nesse estilo cai um pouco E eu quero me trazer porque é muito bom Tá, não tenho nem sinal de qual que é o caminho que eu devo fazer Eu vou subir aqui, enfrentar essa luta Calmo Calmo Beleza Limpo sem tomar dano Não tô vendo a saída ainda, vou tentar subir mais um Não, porquinho, não, 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 não Ah, esse bicho é muito chato, velho Peguei dois bichos muito chatos Beleza, alguns itens com valor alto E oficialmente eu errei o lado, eu não vou nem muito pra cima porque não é pra cá Eu não tô vendo nem a fonte e nem o sinalzinho de saída Então oficialmente eu errei feio Tem que procurar a fonte, a fonte tá pra baixo Agora eu achei Vou ter que passar essa treta aqui, que é tranquila Vou focar nesse bicho aqui primeiro Aí esse aqui é rapidão Desce e pega esse pequenininho Beleza Não, não vai embora, beleza, ok, foi Fonte de cura Vamos dar aquele mergulhão, show Mochila razoável Esse bicho aqui é chato, tem que estimular ele a dar a primeira Beleza, e três hits e a gente leva ele Vamos lá, esse aqui é agora, né Ui, quase tomei de boca Eu só tô tranquilo porque tem uma fonte de cura ali atrás também Achamos, vamos enfrentar o boss Cinco poções Beleza Eu vou tentar usar aquele jeito de não perder os itens dessa vez Aprendi a minha lição Enfrentei esse boss uma vez já Off stream E perdi, tá? Off stream, off vídeo e perdi E ó, se vocês gostaram de ver live desse jogo lá no Facebook Deixa o seu like nesse vídeo E esse comentário se vocês gostaram de jogar esse jogo aqui em live Lá no facebook.com.br As lives acontecem lá Se você tá gostando desse vídeo até aqui Você tem a cara das lives Então, curte lá Beleza, ele só bate pros ladinhos com aqueles tentáculos É raro ele bater pra frente Só que aí vem esses Ai, ai, isso é chato Vou nem deixar me machucar Porque eu tô ligado que eu tenho poção sob Só que agora os tentáculos baixam de lado Aqui eu tenho que ficar ligeiro Ele tá dando sequência de tiro Eu vou tentar trazer ele mais pra cima Enquanto isso eu vou acabar com os escravinhos dele Ele mandou uns escravinhos aqui, ó Circulei, calmou Ai Nossa, quando ele quer machucar também Esse aqui machuca, hein Só mais uma pote Ele tá bem machucado, velho Ah, velho Eu não creio nisso, mano Eu tava indo muito bem Eu tava indo muito bem Ah, que dor no esôfago Vamos avançar o mais rápido possível, velho Normalmente quando a gente vem aqui morre no bó Ai, meu Deus É foda, mas esse jogo é cruel, velho Vacilou O joguinho não perdoa, jovem Só tá muito pouco Eu me empolguei nas pote Ah, velho Nossa, eu tô muito triste Você que tá triste Manda aí Pra tipo, estou triste Se esse bicho parar de quicar A gente já pega ele daqui Foi relado, provavelmente Nem valia muito eu me estender pra direita aqui, não Ah, eita porra Cai Ah, andar secreto Sempre divertido Volta por aqui Ah, mano Que tristeza, né, bicho Eu pensei que ia, na moral Eu tava muito confiante Mas, mano É só a botinha, velho Se eu fechar a build completa Tá Tranquilão Tranquilão Eu vou tentar chegar bem perto dele Quer dizer O ideal é que na run Eu chegasse pelo menos no terceiro andar Puta, mas pode ser por aqui, vai Ai, ai Embaçado, tio Embaçado, tio Não é fácil, não Mas, vambora Eu ainda acredito Se você acredita Não saia do vídeo ainda Ai Provavelmente errei de novo Tá insistindo de bobo mesmo Porque Deve ser por cima Ah, é sério Me trapei aqui O dungeon grandinho É aqui Normalmente quando você tem dificuldade nesse andar O próximo é fácil, né Mas dei toda essa volta à toa Eu sabia que tinha errado, velho Normalmente quando você morre assim Nas últimas etapas O primeiro andar A fonte começa a aparecer Ou pra cima ou pra esquerda Isso é uma dica também A fonte sempre aparece Quando você estiver indo na direção Do fim da dungeon Tá Na direção do fim do andar Pelo menos, né Então, ó Não tem fonte Eu posso voltar Beleza Aqui é o caminho Sacou? Agora eu não sei se é pra cima ou pra esquerda Mas com certeza não é aquele ali Pra cima que eu tava vendo No momento vocês vão ver Como é que eu faço Ó Já errei de novo Beleza Não tomei dano Tá tranquilo É bom que a fonte sempre fica ali Preparada pra tu Beleza Limpamos aqui Vambora Ah Vou testar meu bloco nesse bicho Não é difícil, velho Ele me vara, né Beleza Ali tá o final do primeiro andar Terminar de pegar os itens Como eu falei Antes de puxar o portal O portal de volta O portal com retorno, né Eu queria chegar no terceiro andar Por quê? Porque quando eu volto Pelo portal de retorno A gente vê os andares da dungeon, né A gente consegue Prever o caminho mais curto Do último andar Isso ajuda muito Então caímos pro segundo andar Eu fiz o invertido, né Eu comecei Comecei do fim da dungeon E voltei ela Provavelmente tá por aqui A fonte Ai, ai Lascou 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 Nossa Apanhei, hein, mano Aqui eu apanhei muito, hein, tio Ah, deve ter que gastar uma pote, velho E é aquilo, né Cinco pote pra enfrentar o boss É pouco Que cara ridícula Beleza Não é pra cá Pode ser pra cima Pode ser pra todo lado Essa é a verdade, né, irmão Pode ser pra qualquer lugar Normalmente Bom, eu tenho uma pote pra queimar também Então só por isso eu posso tomar dano mais tranquilinho Ih, spoiler da próxima dungeon Vocês querem? Eu acho que eu... Ah, não sei, mano Nunca é pra cá Não é pra cá o meu caminho certo Tá ligado? Mas vamos só espalhar, gente Já é muito difícil eu fujo Ó, é muito difícil, mano Não dá pra fugir, não Agora tem que ir até o final Lascou Eu não tenho vida, não Vou morrer de novo Meu Deus A lava não desaparece, velho Ai, não Não fiz isso Matei Vou ter que puxar o portal um pouco antes Ai, é triste Eu odeio fazer isso Mas é o jeito A gente vai ter que puxar o portal um pouco antes Porque tem bastante item aqui Da terceira dungeon, né Que é a próxima dungeon Então vale a pena eu pegar E já ir antecipando eles Inclusive, provavelmente Eu vou guardar todos esses itens aí Eu vou chegar só na minha lojinha agora Preparar ela pra venda É, vou ter que vender, né Custa 8 mil essa volta É muito caro Vamos jogar tudo aqui pra vender Esse aqui é um dos que eu tenho um preço alto Esse aqui, esse daqui eu preciso guardar ainda Tem uns que eu ainda preciso guardar Então, peraí Eu sempre esqueço de voltar aqui e guardar, né Opa Mandei o certo Mandei Beleza, mandei tudo certinho A gente vai ter que fazer mais um dia de vendas aqui E é isso, né, mano Essa é a vida do mercante do RPG, velho Não basta vender tudo Ele tem que descer na dungeon E fazer a limpa dela Ah, eu tenho que abrir, mas acho que não posso Porque tá de noite, né Então é isso Esse vídeo vai ficar longuinho Esse vídeo vai ficar longuinho Mas eu espero que vocês estejam gostando Eu gosto muito desse jogo, velho Nossa senhora É muito bom Então pra mim, jogar isso aqui é um prazer Sem tamanho Vamos abrir a lojinha Ficar de olho Porque tem bandido agora Como eu falei pra vocês De item ali Três, seis e quinhentos Mais Três, nove e quinhentos Dez Tem uns onze Quase doze mil aí pra vender É isso? Pontinha por cima aqui Mais do que eu ainda tenho na mochila, né Tem item ainda Ah, uma coisa, né Eu fico pela frente do balcão pra vender Principalmente por causa dos ladrões, ó Bandido a gente tem que ficar ligeiro Esse aí é dos rapidinho, ó Ó, ó Entrou Carinha de bobo Parou do lado do meu item mais caro Ali, ó Três mil A moça comprou o item Ele tá perdidão Ele vai pegar outro Ele é ligeiro Olha pra um lado, olha pro outro Ali, ó É um sujo, né, mano Imundinho Os caras vêm aqui atrapalhar meus negócios, velho É que nem tem um mercado em São Paulo Isso aqui, tio Eu nunca uso esse balcão de sale ali Ele me faz perder muito dinheiro nos itens Eu prefiro ter um pouquinho mais de paciência E vender tudo aqui A não ser quando, sei lá Tipo, tiver muito item, tá ligado Mas a princípio do jogo Nessa etapa do jogo Não faz o menor sentido usar aquilo ali Beleza Aqui a gente já terminou tudo Já limpou a nossa mão Já vai voltar pra aquele andar E pegar aqueles itens Que me pareciam ser legais Comprar umas potesinhas Talvez eu até leve 5 potes pra Pra dungeon Já E a gente agiliza o caminho até o boss, né Mas eu vou ter que provavelmente fazer mais uma volta Porque se eu limpar até o terceiro andar Eu vou tacar a bolsa cheia E aí faz muito sentido ir pro boss com o inventário limpo Isso, quem sabe se eu der sorte Eu não junto os 44 mil que eu quero E já melhora a bota E já tô full equipe, né Pra esse próximo nível Às vezes é uma boa também, né, mano Tá na hora do sol se pôr Podia vender aquele item de 2 mil ali, né É bom que é a noite Vai chegando a noite O pessoal fica mais acelerado Pra comprar as bagaças Ó o bandidinho, de novo Ah, só tem um item pra esse infeliz roubar Espero que ele não tenha tempo Que o maluco ele compre antes dele Senão vai me atrasar de novo, velho Eu tô aqui Eu tô aqui Vem não É muito imbecil, né, velho Que trouxa, mano Meu Deus, esses bandidos me irritam muito, velho Vai, gente É só um item Que vocês estão entrando Já acabou tudo no meu inventário, já Vou expulsar os clientes, velho Nunca faço isso na loja de vocês Mas eu vou fazer Ó, o bandido de novo Não tenho nada aqui pra ladrãozinho Meia tigela, não Vambora, vai Todo mundo saindo fora Brincadeira, tiozão Beleza Ahn 19 mil Né É só o primeiro andar, né Não teria muito milagre pra acontecer mesmo, não Vamos agilizar as potes, ah Zá Adiantar as potes Porque É sempre um saco, né, mano Vamos já fazer cinco logo Depois eu só venho aqui e fecho Quase peguei a lança, velho A lança é horrível Não dá dano nenhum É que eu achei ela na dungeon Por isso que eu peguei Como ela tem um alcance legal Dependendo da situação Nossa, pra ser muito pontual Posso usar a lança Mas a minha espadinha com shield é boa, velho Só preciso usar melhor o shield dela Beleza Ah, os itens sumiram Ah, que trolladíssimo Todo esse trampo pra nada Falou, galera Falou, galera É que eu dormi, né Virou a noite Hum, ué Eu vou jogar aqui pra esquerda Se der pra voltar Opa, tá pra cá, mano Ó, eu vi a fonte ali no radar Tá vendo aqui do meu lado Do lado da face scan aqui Dá pra ver a fontezinha ali É ela que a gente tava procurando Se a fonte tá aqui A saída está para lá Tem mais um andarzinho aqui de treta Ah, eu tomei? Não, eu tomei não Beleza Aí eu apelei, hein Tomaram trunches Tomaram trunches Nossa, isso aqui vale muito dinheiro Dois quinhentos e dois mil Eu já garanti E esse aqui também vale dois mil Já garanti oito K, filhão Tomo como? Full do dinheiro, mano Sério? Que eu tomei hit pra esse bicho escroto? Puta, eu não creio, mano Ai, meu Deus Aquela ali não cura na fonte, tá? Essa energia é essa ali que tem Terceiro andar Rumo ao boss Dá pra dar uma explorada em alguns Nossa, eu odeio muito esse bicho Eu odeio muito esse bicho É muito difícil não tomar dano dele Ok Good news, bros Então, beirando o chefão Mais good news ainda A chama E tem um baú antes Então faz todo sentido eu voltar Beleza Todo sentido eu voltar agora Isso é interessantíssimo, velho Deu muito bom essa run Deu muito bom Eu vou puxar o teleporte E, cara, é aquilo Vou voltar Dá pra fechar minha build, eu acho, velho Porque eu tô com muito item caro Eu tô com muito item caro Isso é muito interessante De verdade Acho que rolou uma Rolou uma parada que eu não tava esperando aqui Mas dei muita sorte, bicho Vamos rapidamente Ah, tá de dia Ó, vou vender todos esses Estou ligado que eles valem uma grana Mano, eu ainda tenho quatro Três Ó Oh my god Tô muito dope Tô muito dope Tô muito cheio da grana Isso aqui vale uma grana também Animal Meu amigo Vendi esse que vale uma grana animal também Aí agora só os porcariazinha Mas tudo bem Tá valendo já Agilizamos muito o rolê Os outros Esses dois Esses dois valem tão pouco Eu vou colocar eles aqui No balcão de De Super descontos Pode abrir a lojinha Tem que ficar de olho pra ver se não vai entrar ladrão Mas dá pra rapidamente vir aqui E guardar esses itens Ô pessoal Fui só ali atrás, hein Fui rapidinho ali atrás Só guardar as coisas Mas tá tudo certo Meu amigo É muito dinheiro Doze Vinte e quatro Mil e quinhentos Vinte e oito Mil e quinhentos Vinte e nove mil Trinta e poucos mil Meu irmão Trinta e poucos mil Tem aqui nessa loja E aí a gente já vai conseguir Fechar a build, velho Isso é muito lindo Eu vou conseguir fechar Olha, lá vem Lá vem, lá vem E ninguém ficar aqui não, irmão Sai daqui da loja, parça As promoções já levaram tudo Rouba, rouba, trouxa Os itens baratos vão embora Ah, imbecil Sai daqui Desculpa, moça Pela fila Essa cidade tá um perigo Começou a entrar o dinheirinho Eu preciso de quarenta e quatro mil Pra montar A botinha É a última coisa que falta Outro ladrão É foda, mano Tô com vontade de me aposentar, velho É muito bandido Olha, mano Nossa Muito dinheiro Me dá Maluco chato Ali embaixo Os dois itens saindo O tiozinho A mocinha Todo mundo pegou os itens Ali embaixo Que lindo Vai tiozão Leva essa de seiscentos Aí vai Só pra Só pra já matar Meu dia de trabalho Aqui com tudo vendido Mano Tô com 80k, velho Nossa Bom, pessoal Esse aqui é o fim do expediente Porque eu tenho um boss pra matar Beleza Deu quanto só hoje? Quarenta e nove mil Nunca vendi tanto É o meu recorde de vendas Bom Como eu falei, então Falta o A bandana Eu já fiz A armadura Eu já fiz E agora falta A botinha Não falta mais Beleza Evoluímos todos Sete Ah, eu tenho que Inclusive desmarcar Peraí Essa botinha Que eu agora posso desmarcar Marco essa Beleza A gente tem potezinhas E eu vou fazer Investimento Na minha loja Eu já tenho essa cama Eu quero comprar essa aqui agora 20k E depois do boss Eu compro a próxima cama Aí eu vou lá dormir Por que eu comprei a próxima cama? Porque essa cama me dá o bônus de health bar ali Aquela barrinha extra Então agora eu vou pra lá Durmo A gente espera amanhecer o dia E vamos enfrentar 100 de vida de shield extra 250 de vida no total De vida de armadura Então eu tô em 350 de vida 5 poçãozinha Very good Very nice É nóis, velho Se eu não ganhar agora, filhão Só me resta chorar Porque agora é a única chance que eu tenho É agora ou never It's now or never É agora ou vai nevar Uff Vamos lá Concentração, hein, manos Essa primeira parte aqui, velho Eu vou arregaçar ele de porrada, mano Eu vou bater muito nesse bicho Na moral Confia Estourou a terra Beleza É agora, mano Eu já vou dar um jumpzão Na direção dele Antes que ele comece a filmar Aqueles escravinhos dele Pare de vir Pare de me empurrar Tá, ok Ele me acertou Ai Ai, eu não posso ir Prelateral, velho Prelateral ele Segura a dungeon Dungeonzinha da floresta finalizada Meus queridos Lindo, lindo demais Aí é por orgulhar, né, mano A arca de itens rara Veio ali Eu tô com a mochila vazia Então eu não vou deixar Itens pra trás dessa vez Bonito, diz I, I, I Bonito, diz I, B Nossa, quanto item caro E aí vai vir o portalzinho Pra gente ir embora É, meus queridão Deu bom Ah, vamos ver só a historinha agora Porque sempre acontece alguma coisinha Quando a gente acaba Uma das dungeons Abrimos a terceira dungeon A dungeon Da montanha De lava, né O vulcão Dungeon do vulcão Então mais uma aqui Pra dungeon final Nossa, até chegar ali Vai ser uma Treta sem tamanho Massa A gente liberou a dungeon Do vulcão E eu tô ansioso Aí vai vir o meu mentor Esse tiozinho Vocês perceberam que ele é meu mentor, né Garoto, você derrotou o rigone E agora o guardião da floresta Você se arrisca muito Está mesmo é causando um ataque do coração Seu avó estaria louco de preocupação se estivesse aqui Preocupado e racionalmente orgulhoso Eu posso ouvi-lo Meu neto é um mercador Que derrota guardiões Dá pra acreditar? Aquele homem tão estressante quanto você A pedido da cidade estou informando Que a masmorra do deserto está agora aberta a todos Tolos Nós fechamos as masmorras por uma razão E outra coisa Deve haver uma nova expansão no conselho da cidade Com sorte isso vai te manter ocupado longe de qualquer guardião A Moonlighter parece estar ficando velha Mesmo que movimentada Nossa, pare de falar mal, né Tá linda a loja Está batendo recordes de venda Aí o marceneiro vai lá durante a noite Abril Então abrimos Eu pensei que era o do vulcão Mas não É o do deserto Eu posso fazer o investimento do banqueiro Interessado em fazer seu dinheiro trabalhar pra você Confie seu dinheiro a mim E o farei crescer bem diante dos seus olhos Assinado O banqueiro O varejista é o cara que vende itens Por enquanto eu vou Eu não vou chamar mais ninguém Eu precisava deixar a cidade mais movimentada Mas a real é que eu preciso também ganhar uma graninha A gente vai vir aqui agora Guardar os itens que temos Busca, né Esses negócios aqui Eu vou ter que dar um jeito de Não, não, não Não, não Tá aí, mano Por que que tem uns itens ali Que ele tá dando tipo um valor em cima Deixa eu ver se isso aí faz sentido Não entendi Tá vendo que ele tem 5 mil de dinheiro ali Bom, vou jogar 5k no preço então Eita, tem alguma coisa aqui Que é isso? Ah tá, porque a gente conseguiu mais um portal, né Então estamos abrindo o caminho pro último portal Eu vou dormir E a gente vai ver um dia de funcionamento da loja Com os nossos itens, né Então eu quero botar cada um daqueles livros 5k pra vender Que pode ser um baita de um bônus de dinheiro Vamos ver 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Aí esse aqui já vale uma grana que eu tô ligado Esse aqui nem vai caber aqui Esse item aqui ele também falou que valia 5 mil 1, 2, 3, 4, 5 Tô arriscando Peraí, você sai E as notas mutante carnívora vão aqui pra 1, 2, 3, 4, 5 Vamos testar, mano Um não já tem Eu tenho que ficar de olho na galera agora Pra ir ajeitando os preços, né Eles vão falando o não E a gente vai diminuindo qualquer coisa Beleza, 5 mil mesmo Eu não sei porquê No meu livrinho tava marcando mais ou menos a faixa de preço Então foi fácil de acertar Beleza, ó E tá indo tudo embora muito rápido, velho O de 15 mil já vendeu É, mano, acertei o preço direitinho Eu não sei porquê que revelou o preço Acho que porque aí tem de boss, né Como esse item não tem como voltar Aí acho que o jogo já dá a resposta Ó, bandidinho, bandidinho Só item caro pra ele roubar Filha da mãe Se pá nem tempo vai dar, ó Ele vem com essa cara de boba aí Já vão comprar na frente dele, ó Pegou, olhou pra um lado, olhou pro outro O tiozinho ali comprou É o criminosinho Pode ir embora, vai Dá um itemzinho pra ele Vai, deixa ele roubar Rouba lá, rouba lá Vai, eu vou deixar você roubar Ih, não vou não Vai dar tempo nem de você roubar 78 mil, jovens Eu vendi muito Não roubou, não deu tempo Então é isso E assim terminamos mais um vídeo de Moonlighter Espero que vocês estejam gostando Mais uma vez, o link da playlist vai estar aí embaixo Então assiste todos lá Compartilha também Me dá uma força pra continuar com os vídeos desse joguinho maravilhoso Queridos, muito obrigado Muito obrigado por assistir até aqui Espero vocês numa próxima Um beijo Até lá E tchau 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 Tchau